O banco C6 criou uma nova modalidade de cartão de crédito, agora ele criou o C6 Mastercard Black, não é o Carbon, é um cartão intermediário entre o C6 Carbon, que é o cartão de maior nível lá do banco, e do cartão Platinum, né? Então eles criaram aqui, nesse meio do caminho, o cartão C6 Mastercard Black. Vamos entender se esse cartão aqui vale ou se ele não vale a pena. Eu sou o Thales, você está aqui no canal Viagem com Pontos, onde você aprende a viajar de um jeito muito mais barato, usando os seus pontos e as suas milhas aéreas. E hoje a gente vai fazer essa avaliação aqui do cartão C6 Mastercard Black, né? Como eu falei, ele é um intermediário entre o cartão Platinum e o cartão C6 Carbon, né? Então ele vem aqui no meio para preencher essa lacuna, né? Ele não tem os mesmos benefícios do cartão C6 Carbon, apesar dos dois cartões serem Blacks, os benefícios ali são diferentes. O C6 Carbon é um pouco mais completo do que esse cartão C6 Mastercard Black, mas ele é um Black. Ele custa menos e você passa a ter acesso a alguns benefícios que são interessantes ali para a maioria das pessoas, beleza? Isso aqui é muito bom para quem tem um cartão Platinum lá do C6, estava querendo upgrade lá para o C6 Carbon, Mas, poxa, não consegui ainda, não tinha os gastos necessários, por exemplo, para conseguir isentar esta anuidade. Então esse cartão C6 Mastercard Black, ele pode valer a pena também neste caso, beleza? Bom, então o design do cartão é exatamente igual o design do cartão C6 Carbon. A diferença é que não vai ter escrito Carbon aqui, obviamente, né? Então é um cartão C6, só tem ele na cor preta, né? Não tem outra cor. O cartão C6 Carbon, quando você vai solicitar, você pode escolher diversas cores diferentes ali, né? Acho que tem umas, sei lá, deve ter umas 15, 16 cores que você pode pedir. Mas o cartão C6 Mastercard Black é somente na cor preta, tá? Todos os pontos aqui, eles vão direto para o programa do C6, que é o programa Atomos, né? É o programa do próprio banco C6. Todos os pontos lá, independente do cartão que você tenha, eles não expiram. Isso aqui é um baita diferencial perante os outros programas de fidelidade que a gente tem no Brasil. Todos os seus pontos lá do Atomos, você pode transferir para os seguintes programas aéreas, para você emitir as suas passagens aéreas. Vou colocar eles aqui, olha só. Então tem a Latam, tem a Smiles, o Tudo Azul, o programa da TAP. E o detalhe aqui do C6 é que você pode transferir os seus pontos também para um programa de banco, que é um dos melhores do Brasil atualmente, que é o programa da Livelo, beleza? A pontuação desse cartão é um pouco diferente também. O cartão básico e o cartão Platinum lá do C6, eles pontuam com base no dólar. Ou seja, você tem uma pontuação de acordo com os reais que você gasta. Agora, os Blacks, eles pontuam com base no dólar. Isso aqui não quer dizer que você precisa gastar em dólar. Quando você gasta em real, o banco automaticamente converte isso em dólar para gerar a tua pontuação. No cartão C6 Carbon, você pontua 2,5 pontos para cada dólar que você gasta. Já no cartão C6 Mastercard Black, você vai pontuar 2 pontos para cada 1 dólar que você gasta. Isso aqui, quando a gente compara com os outros cartões do mercado, é uma pontuação na média do mercado. Uma pontuação de 2 pontos para um cartão Black é um cartão bem interessante. Ainda mais quando a gente olha para o próximo tópico aqui de comparação, que é a anuidade do cartão de crédito. Normalmente, um cartão Black tem uma anuidade mais elevada, que beira os R$1.000, e isso quando não passa de R$1.000. Esse cartão tem uma anuidade de 12 vezes de R$50 ou R$600 no ano, mas você consegue isentar essa anuidade todo mês que você gastar acima de R$5.000. Então, você gasta R$5.000 e você consegue a isenção daquela mensalidade da anuidade. E os novos clientes, quem não é cliente do Banco C6 ainda, que entrarem e pegarem este cartão Black, vão ter 3 meses de anuidade grátis. Em relação às salas VIP, como é que funciona? Aqui tem uma diferença grande também para o cartão C6 Carbon. Neste cartão aqui, você só tem acesso às salas VIP da Mastercard. Essas salas ficam lá no Terminal 3, em Guarulhos, somente para voos internacionais. Tá, eles estão lá no Terminal 2, vou ter um voo nacional dentro do Brasil. Posso acessar essa sala? Não, não pode. Agora, se você for no Terminal 2, para um voo internacional, você pode ir caminhando até o Terminal 3 para acessar as salas da Mastercard. São duas salas que você tem acesso da Mastercard lá no Terminal 3 de Guarulhos. Só tem sala da Mastercard em Guarulhos, infelizmente. Não tem outras espalhadas pelo Brasil e nem pelo mundo. Lá no Terminal 3 tem duas salas, como eu falei. Tem uma que fica no terra, ali na frente do Deutsche Free. E tem uma outra sala VIP que fica no Mezanino, do lado da sala da Latam. Você também pode acessar ali outras salas VIP, a sala VIP do Lounge Key, que é quem tem parceria ali com a Mastercard. E também a sala W Premium Group. Porém, este acesso aqui vai ser pago. Isso aqui é para o cartão Mastercard Black do C6. Agora, para o cartão C6 Carbon, o que acontece? Você tem todos esses acessos da sala da Mastercard lá em Guarulhos e você também tem quatro acessos por ano às salas do Lounge Key. Essa aqui é a diferença. Quando a gente fala de benefícios da própria bandeira da Mastercard, são basicamente os mesmos benefícios do C6 Carbon. Aqui a gente está falando de seguro viagem, seguro automóvel quando você está em viagem, cobertura para atraso de voo, perda de bagagem, perda de conexão, concierge, compra protegida e vários outros benefícios que a bandeira oferece. São benefícios aqui padrão, independente de qual cartão Mastercard Black você está falando, de qualquer banco, todos eles vão ter o mesmo pacote, o mesmo padrãozinho de benefícios ali dos benefícios oferecidos pela bandeira. Quando a gente fala aqui de cartão adicional, você pode ter até 10 cartões Mastercard Black, mas cada cartão você vai pagar ali a emissão deste cartão, que é de R$25. Isso aqui ajuda você a interar, por exemplo, esses R$5.000, todos os meses para você não pagar a anuidade do seu cartão de crédito. Lembrando que o cartão adicional, só dê um cartão adicional para quem você confia, para quem você sabe que vai pagar a conta, porque se essa pessoa não pagar a conta, o banco vai atrás de você titular para você pagar essa conta. Então, cuidado para quem você libera o seu cartão adicional. Você também tem acesso ao C6 Tag sem anuidade, se no mês anterior você tiver um gasto no cartão de crédito. Se você não tiver um gasto no cartão, vai ser cobrada a tag do C6 para você, que é de R$5 por mês. Essa tag aqui você usa para você passar em pedágios, para você passar em shoppings, enfim, várias cancelas. Ele é como se fosse um sem parar. É o sem parar do C6, né? Dizendo a grosso modo dessa forma que funciona, tá? Você também tem uma taxa de isenção de R$10 ali para você abrir uma conta global lá no C6, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a página do cartão do banco direto lá no site deles. Essa aqui é uma página lá do C6 falando do programa Atomos. É interessante porque eles ainda não atualizaram o site deles. Olha só, quando a gente vem aqui, ele fala quais são os cartões. Olha só, então é o cartão C6, que é o cartão mais básico deles. Aí depois tem o cartão C6 Platinum, que tem a pontuação aqui. Aí tem o cartão intermediário, que eles ainda não colocaram, que é o cartão C6 Black. E aí também tem o cartão C6 Carbon, né? Que ele tem essa pontuação maior aqui de R$2,5. Lembrando que o C6 Black, ele tem uma pontuação de R$2. Quando a gente vem aqui para a página específica do C6 Mastercard Black, olha só, ele fala aqui seu primeiro cartão Black. É a aposta do C6, né? Falando que aqui, poxa, você quer um cartão Black? A gente vai liberar um cartão Black para você, vai ser o seu primeiro cartão Black. Ele traz aqui o que analtece o cartão, olha só, pontos que não expiram, salas VIP e mais. Isso aqui está tudo ao seu alcance, agora ele sempre traz a informação ali que está sujeito à análise de crédito. Então, ele traz aqui alguns dos benefícios, como eu falei, seu cartão Black pode ter zero anuidade, gastando a partir de R$5.000 por mês aqui no cartão de crédito. Os pontos não expiram, porque ele está lá dentro do programa Atomos. Este não é um benefício do cartão, este aqui é um benefício do programa Atomos. independente do cartão, você vai ter pontos que não expiram. Sala VIP aqui, gratuita e limitada, somente a sala da Mastercard, as duas salas da Mastercard que ficam lá no Terminal 3 de Guarulhos. Aqui você tem aqui, olha só, acesso às salas VIP no mundo todo, pagando, obviamente, isso aqui você tem com ou sem cartão, né? Então, você consegue acessar também. C6 tag gratuita, se você tiver uma despesa no mês anterior, como eu falei. E um ponto aqui que eu não falei, você tem um cashback. Você pode converter os seus pontos em cashback, ter dinheiro em relação a isso. Mas, se você me segue aqui, você já sabe que não compensa você fazer isso. Então, não troque seus pontos por cashback, porque não vale a pena. Vale muito mais a pena. Sua economia vai ser muito maior quando você resgate isso aqui em passagem. Se você pode ter aqui até 10 cartões adicionais, como eu comentei. Então, ele vai trazendo aqui mais informações. Olha só, dois pontos para cada real. É a pontuação aqui deste cartão. E ele fala aqui um pouquinho da diferença entre o Carbon e o C6 Black. Tem um vídeo aqui explicando. Mas aqui, basicamente, é o que eu te falei, o cartão C6 Carbon, ele tem um pouco mais de benefício, ele é um pouco mais completo. Justifica a diferença para você pagar anuidade? Na minha opinião, não. Vai no que cabe no teu bolso, vai ser mais barato para você ter acesso aos melhores benefícios para você. E se você já é um cliente lá do cartão C6, se você quer fazer o upgrade ou o downgrade do seu cartão de crédito, vou deixar aqui do lado, olha só, um passo a passo. É só você ir lá, abrir o aplicativo do C6, você vai tocar lá no rodapé na parte de cartões, depois você vai clicar ali nos três pontinhos em todos, depois você vai clicar em upgrade ou downgrade do seu cartão de crédito. Você vai conseguir visualizar todas as informações dos cartões Platinum, do C6 Black e do C6 Carbon. E aí, é só você clicar lá embaixo em solicitar cartão. Isso aqui é uma notícia muito boa para quem estava tentando o cartão C6 Carbon, não conseguia ter acesso a esse cartão, agora tem aqui o cartão C6 Black, que é um cartão intermediário aqui, que pode ser mais fácil de você conseguir. Muitas pessoas estavam tentando ali há bastante tempo já conseguir o C6 Carbon, algumas até achavam ali que fazendo algum tipo de investimento conseguiria o cartão com mais facilidade, mas esse aqui não é um requisito, nunca foi esse requisito para você conseguir o C6 Carbon, as pessoas começam a criar essas teorias, começam a espalhar por aí. Pode ser que o C6 Black agora seja um cartão mais fácil de você conseguir. Isso aqui é bom para o mercado, porque traz mais concorrência, pode ser um cartão interessante para muita gente, tem uma pontuação bacana e quando a gente compara com os cartões fora do Banco C6 com os cartões do mercado, ele tem uma anuidade bem inferior aos outros cartões Blacks e uma pontuação relativamente bem bacana também para um cartão Black. O que eu fico curioso é o seguinte, esse cartão simplesmente apareceu do nada, mas o cartão que a gente ouviu vários boatos, que é o cartão Grafeno lá do C6, é um cartão que muita gente já falou, mas esse cartão ainda não foi lançado, o Banco C6 não falou nada sobre esse cartão. Esse aqui em teoria era um cartão para ser superior ao cartão C6 Carbon, esse cartão aqui pelo jeito ficou na gaveta, o C6 ali não se manifestou. Vale lembrar que o Banco C6 tirou uma série de benefícios, ele chateou muitos dos seus clientes ali, principalmente do cartão C6 Carbon. Isso aqui deixou muitas pessoas em dúvida se deveria continuar com o cartão, se não deveria continuar com o cartão. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, inclusive sobre essas mudanças que o C6 fez recentemente ali no seu cartão de crédito, nos seus benefícios como um todo. Isso aqui existe algumas teorias para isso, eu falo tudo nesse vídeo que eu soltei alguns dias atrás. Eu quero saber a tua opinião, o que você achou do cartão C6 Mastercard Black? Coloca aqui embaixo se você acha que vale a pena, se não vale e se você considera fazer a migração de um cartão Platinum para este cartão C6 Black ou do cartão C6 Carbon para o C6 Black, fazer um downgrade. Conta aqui nos comentários, quero muito saber a tua opinião. Fui!